Secretário Israel Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente Freitlin, Maribinha Mudi Al-Katiri, a declaração de abertura à formação política patriótica Partido Freitlin para o quadro político no Militante Sira, segunda semana e a sede Nacional Comitê Central Freitlin, com o Moro. Al-Katiri Hadetem, que irá lacerar na cruz mão durante o buco alternativo para o Partido Freitlin Halot e arquivo no Museu Resistência. E, isso é o que acontece no ano, em 1999, Fretlin é a reorganização. A gente diz que Fretlin não pode ter. A gente diz que Fretlin não pode ter. A gente diz que o grupo não pode ter. A gente diz que Fretlin não pode ter. Se o povo toma que não, o povo não vai ter, o povo não vai viver. Se o povo toma que não, o povo não vai viver.